Depois de 12 anos de namoro, finalmente podemos chamar Luan Santana e Jade Magalhães de noivos. A gente encontrou o casal Sônia Abrão em noite de premiação aqui em São Paulo. E lógico, a Jade tem essa timidez que a gente já imaginava, mas a gente bate um papo especial, relembra o pedido de noivado, descobre também se eles já encontraram o apartamento que eles estavam procurando. Afinal de contas, eles querem morar juntos antes do casamento, tipo um test drive. E também falamos sobre Paula Fernandes. A gente sabe que os dois se estranharam um tempo atrás, na época da música Shalom Now. Será que eles voltaram a se falar? Houve um contato? Ficaram de bem? Estão de mal ainda? E ele resume tudo. E você, confere agora. Primeira vez que a gente tem a oportunidade de ver os dois assim juntinhos, esse menino lindo que a gente ama. E uma relação que é mais do que clara. Um faz muito bem ao outro, viu, Lin? É verdade, a gente faz muito bem. Homem casado cria barriga. E você tá sem barriga. Ah, obrigado. Fala sem barriga, a foto da Amazônia. Então, essa foto da Amazônia, menino, o que foi aquilo pra quebrar o web? Um show num lugar lindo que eu não conhecia, foi o primeiro show que eu fiz em Maués. É, é a terra do Guaraná. Então, a gente, eu vivi uma experiência muito diferente, né, de tudo que eu tinha vivido. Aí eu tive que entrar no Rio, tive que fazer um tour pelo lugar. Tive que presentear todo mundo com aquela foto maravilhosa. É, aí eu tirei a foto. Vocês vão morar juntos antes de casar? A gente vai morar juntos, já. Acharam um apartamento? Já achamos. A gente é rápida, né, já? Na verdade, a gente achou um apartamento, lá na Alphaville mesmo, só que não tá pronto ainda, não subiu ainda o prédio, né? Meu Deus, não vai demorar 12 anos pra ficar pronto, não. Não, não vai demorar tanto. Mas se for demorar muito, aí a gente vai alugar alguma coisa antes também. Mas tem previsão de ficar pronto? Acho que é dois dias. A gente vai apressar. 2021. Mas esse pedido foi de quem? Seu pra ele ou dele pra você? Acho que foi um acordo em comum, né? É. Mas a gente quer, ao mesmo tempo que a gente estiver junto, a gente vai organizar todas as coisas que precisam ser organizadas. Você já sabe algum defeitinho dele? Luan, deixa a toalha molhada na cama? Deixa ou não? Não deixa. Ele é todo... não. Ele é organizado? Ele é organizado. E ela? Eu tô com um cisco no olho que tá incomodando demais. Eu não vou me oferecer. Tem alguma coisa, não tem? Saiu? Saiu. Tem que assoprar forte. Saiu. Era um cílio? Vai encerrar o ano, de bem ou de mal, da Paula Fernandes? Eu não falei mais, né? A gente não se falou mais, mas eu não tenho... Eu gosto muito da Paula, admiro muito a carreira dela, tudo que ela já fez pela música sertaneja, pela música brasileira. Eu quero falar com ela, eu quero chamar ela, eu quero... Acabar o ano, não? Não tem essa de acabar o ano. Não tem nada de mal, né? A gente não ficou de mal. A gente simplesmente não se falou mais. Mas eu acho que é uma coisa que vai acontecer de forma muito natural, até porque não tem nada de errado. Não tem nada de... Não tem o zap do outro? Temos. Tá bloqueado? Não. Então chama. Não tem nenhum. Vou chamar, vou chamar. Prometo. É, tá linda aqui, Sônia. Menina linda, Luan sempre queria. É toda natural? Sim, mas é. Amores, obrigada. Parabéns, Luan, por essa noite de prêmio. Obrigada.